E aí, vocês estão felizes, gente? Estão felizes, gente! Vocês estão ligados? Quem estava com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês também. Faz um ano e meio, sei lá, uns 10 anos já que eu não vejo vocês, né? Deixa eu tomar uma aguinha de coco. Xabarala sai. Saúde! Gente, meu nome é Alessandro. Prazer. Quem está com sono? Levanta a mão. Deus vai matar quem está com sono. Deixa eu perguntar de novo, quem está com sono? Brincadeira, gente. Eu não vou demorar muito, tá bom? É sério, é sério. Eu quero ser bem direto e específico. Queria agradecer ao pastor Fred de novo por me receber aqui. Amém? Se me receberam quando eu era cabeludo, não vai receber agora? Vocês estão felizes, gente? Estão felizes? Estão felizes? Eu estou meio bêbado, eu acho. Tem alguma coisa nessa água aqui, pessoal? Deixa eu acabar a passagem. Gente, eu tenho três palavras que pra mim classificam e definem a próxima estação da Igreja do Brasil e das nações. E eu quero liberar essas três palavras bem rápido. Quando a gente estava na adoração, na primeira adoração, eu senti de liberar como se fosse uma sentença profética. Então, eu vou falar essas três coisas bem rápido. Depois eu vou orar pra vocês. Eu tenho uma palavra pra essa igreja. Então, eu vou liberar. E aí... A gente vê o que vai acontecer, amém? Se for ruim, você finge que foi bom. Se foi bom, você finge que foi muito bom. Vocês estão felizes, gente? Gente, vocês esqueceram que eu sou carente? Vocês têm que falar comigo. Cadê o Westley? Ah, não. Eu vou embora. Quem que vai fazer a dele aqui hoje? Então, vamos lá, meu amiguinho. Qual que é o seu nome? Eis que... Vamos lá, minha irmã. Vamos lá. Entendi nada, mas é nóis. Gente, presta atenção. Só uma dúvida. Quem aqui se converteu há menos de sete anos levando suas mãos? Amém. Amém. Vocês estão vendo isso? Continua com a mão levantada, que se der dor a gente ora. Vocês estão vendo? Gente, isso é a prova de que o Brasil está vivendo algo há sete anos pra cá. Pode baixar suas mãos. Ontem eu estava na minha igreja e eu fiz a mesma pergunta. E mais da metade da igreja tinha se convertido de sete anos pra cá. Sabe, é visível que o Brasil experimentou um romper de Deus dos sete anos passados até aqui. Quem concorda comigo? Agora nós estamos na fase dois, ou fase três, ou fase um, sei lá o que você quer chamar. Eu estou meio cansado de discutir essas coisas, sabe? Se é vamento, se não é. Se é reino, se não é. Se é a parede preta ou azul. Aleluia. Amém? Amém? Amém, gente? Amém! O que está faltando é uma água de coco pra você. A Bruna mandou um beijo. Mais. Tem de nada é nóis. Gente, eu acredito que a gente está passando por uma outra etapa agora. Eu teria que ter muito tempo pra conversar, ter que ter mesa. Porque tem coisa que não sai em mensagem. Só sai quando as pessoas perguntam as coisas certas, sabe? Quem que falou isso? Quem falou isso? Vamos lá, meu amigo. Eu achei meu segundo amigo aqui hoje. A minha irmã, Lia Canela. O segundo é o Canelinho. E o terceiro, eu te achei também. Micael, né? Eis que te chamo de Westley. Chum. Então, eu quero definir em três palavras. Maturidade, discipulado e envio. Eu acredito que nós estamos entrando nessa estação na igreja. Maturidade, discipulado e envio. Amém? Já que vocês estão tudo com muito sono, eu vou fazer tudo em 20 minutos. Quem me dá 20 minutos? 20, 40, 60, 90, é isso? 60 mais 20 é quanto? Brincadeira, eu sei, gente. Eu sei que é 75. Eu tô tentando fazer você rir, mas eu não tô conseguindo. Fala comigo, maturidade. Maturidade. Maturidade não é definida pela idade de alguém. Maturidade não é definida pelo jeito que ele se porta. Maturidade não é definida por ser carrancudo. Mas maturidade tem a ver com pessoas que não se ofendem. Me diga o quão cedo você consegue entregar toda a sua vida e não ser alguém ofendido e eu te direi o quão maduro você é. Fala comigo, maturidade. Maturidade. É claro que maturidade vem com experiência, experiência só vem com o tempo, amém? Mas é possível sim alcançar maturidade de acordo, mesmo que você não tenha tido toda a experiência, porque maturidade acompanha a sabedoria, mas elas são coisas diferentes. Amém? Amém ou não? Amém. Então fala comigo, maturidade. Maturidade. É a capacidade. É a capacidade. De não se ofender. De não se ofender. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra agora. A Bíblia diz em Romanos 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo não está dizendo, eu não me envergonho da Bíblia que eu carrego debaixo do baço e vou para a igreja. O apóstolo Paulo não está dizendo, eu não me envergonho daquela banda que tocou. Eu não me envergonho de não sei o que lá. Ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Fala comigo, o Evangelho. Irmãos, a gente pode atualizar, mas a gente não pode relativizar o Evangelho. Fale comigo, o Evangelho? O que salva é o Evangelho. Então, quando a gente atualiza, mas tira o Evangelho, ou quando a gente atualiza e deixa o Evangelho mais agradável para que mais pessoas venham, a gente está alterando o Evangelho, amém? Nós não podemos alterar o Evangelho, a gente já vai chegar lá. Vocês estão comigo? Ele diz assim, e o Evangelho é o poder de Deus. Ele não está dizendo o Evangelho tem poder. Ele está dizendo o Evangelho é o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? Só que em 1 Coríntios 1 e 2, a Bíblia diz que Cristo é o poder de Deus. Então, se Cristo é igual ao poder e poder é igual ao Evangelho, Cristo é igual? Então, quem é o Evangelho? Cristo. É por isso que o Evangelho é, antes de todas as coisas, Apocalipse fala que o Evangelho é um Evangelho eterno. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Evangelho não apareceu para suprir as nossas necessidades. O Evangelho sempre foi. Amém? Amém ou não? Amém. Então, o Evangelho que você prega não pode ser alterado pela situação na sua vida que você está vivendo. Se você está passando uma doença, então a sua mensagem fica amarga. Se você está passando por abelévolência, a sua mensagem fica doce. O Evangelho tem que ser agradável do jeito do Evangelho e desagradável do jeito do Evangelho. Você não pode tornar o Evangelho mais agradável e você não pode tornar o Evangelho mais desagradável. Levanta sua mão direito. Ai, que bonitinho. Fala assim comigo. Eu vou pregar, vou viver o Evangelho e não o Evangelho que eu penso. Amém. E gente, esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio não é pregar. O nosso maior desafio não é ser crente. O nosso maior desafio é pregar o Evangelho. Sem alterar o Evangelho. Amém. Só que eu gosto muito de uma frase do John Beaver. Ele diz assim, pregar arrependimento nos nossos dias virou pecado. Foi o John Beaver, não foi o Ale. Amém. Vocês estão vivos? Por que, irmãos? Por que, irmãos? Vamos lá, fica comigo. Fica comigo. Por que, irmãos? Por que pegar arrependimento nos nossos dias virou pecado? Porque nós estamos muito ofendidos. Irmãos, prestem atenção. Não tem nada contra isso, mas eu não tenho muito tempo. Então, quer dizer, eu tenho todo o tempo, mas eu não sinto que é para eu fazer isso. Amém? Mas prestem atenção. Prestem atenção. Eu não sou contra isso. Aleluia. Mas você consegue imaginar o apóstolo Paulo mandando uma mensagem para o apóstolo Pedro desse jeito? Presta atenção. E aí, Pedro? Fala, Paulo. Mais na rua, né? Não, brincadeira. Desculpa, gente. Desculpa. 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 A irmã entendeu. É, irmã. É, você tá ligado. Ih, você tá ligado. Eu esqueço dessas coisas. Vocês são muito rápidos. Tá ligado? E aí, o apóstolo Paulo liga para Pedro e diz assim, ô Pedro, e aí, vamos na igreja hoje? Aí, Pedro diz o seguinte, ah, meu carro é muito grande, não tá cabendo direito no estacionamento. Tá dando mó trampo, tá lotando a igreja. E o pastor tá nessa onda agora de jejum. Não, hoje eu não vou, não. Aí, liga para o André. Ô, André! Como é que você tá? Ah, mano, eu não vou, não. Tá muito cheio. Enquanto eu não trocar a cadeira, eu não vou. Cara, você não viu, mano? Semana passada o ar não tava gelando, mano. Eu não aguento. Vou ficar de casa assistindo lá e stream. Você consegue ver esse tipo de conversinha nos apóstolos? Você consegue imaginar isso? Irmãos, prestem atenção. Hoje em dia, isso, não tô falando que é um erro, amém? Mas hoje em dia, a gente tem que tornar as nossas igrejas mais agradáveis, a nossa pregação mais agradável, o nosso púlpito mais agradável, a luz mais agradável, o ar mais agradável, as pessoas mais agradáveis. O boas-vindas tem que ser agradável, tudo tem que ser agradável pra quê? Pra você poder ouvir uma mensagem que te agrada. E se em algum momento eu te desagradar, mano, nada a ver com o que ele falou. O apóstolo João diz que isso é o espírito do anticristo. Mas eu não tenho tempo a... Tá ligado ou é um anticristo? Agora eu tô... Ô, mano, você tá quase indo, velho. Eu olhei pra você, você tava... Você mesmo que ficou assim, ó. Eu olhei pra você, eu olhei pra ele, tava assim, ó. Mas presta atenção, gente. A nossa facilidade de se ofender mostra que a gente é imaturo. A gente é imaturo. Presta atenção, a gente não tem que tornar o evangelho desagradável, mas a gente também tem que tornar ele mais agradável do que ele é. Sabe, irmão, a gente tem que fazer de tudo pra ganhar todos, mas depois que ganhou, tem que ficar... Tem que virar homem, tem que virar mulher. Tem que virar gente grande, irmão. Sabe, irmão, quem tem que ficar cômodo com o evangelho é quem ainda não chegou na cruz. Mas depois que chegou lá, irmão, pega a sua cruz e segue. Quem tá me entendendo aqui? Eu tô entendendo. Então, irmãos, a gente... A nossa facilidade de se ofender demonstra a nossa imaturidade. E a próxima citação da igreja é uma citação de maturidade. Irmãos, de verdade, tem gente que se ofende profundamente comigo porque eu vou na igreja dele e eu não canto carpinteiro. É sério. A gente recebe reclamação. Ele veio aqui e não canto carpinteiro. Ele é arrogante. Eu não sou junk box, irmão. Que você, pô, aperta lá o botãozinho e toca o que eu quero. Leva o CD, amém? Irmão, presta atenção. O irmãozinho vem na igreja. O pastor não abraça ele e ele vai embora ferido. Vamos lá, alguém? Eu tô na igreja e aconteceu uma coisa que eu não quero. Eu desvio. Eu tô na igreja e não gostei. Eu desvio. Quem tá me entendendo aqui? Eita. Então, meus amigos, a gente precisa de maturidade. E maturidade só vem com o evangelho. Só vem com o ensino das escrituras, irmão. Sabe por que que a gente é imaturo? Você tá feliz ainda? Porque a gente não deixa o evangelho penetrar a gente com uma espada fiada. Gente, ainda, muitos de nós, e às vezes até eu, até você, queremos os benefícios do evangelho, mas não o evangelho. Eu te pergunto, se Cristo não tivesse te salvado, você ainda o amaria? Não, mas o meu amor é uma resposta ao amor de Cristo. Então, o seu amor é conveniente, não é amor? Amém, irmãos? Tá fazendo sentido pra alguém? Nós precisamos do evangelho. Nós precisamos amadurecer no evangelho. E eu falo isso principalmente pras pessoas da minha geração que tão crescendo agora. Gente, para de mimimi, cara. Gente, presta atenção. Gente, eu não quero tocar em... Ó, você já percebeu que todo pregador hoje em dia, ele tem que ficar com luva? Ele tem que ficar tipo... Ai, eu não sei se eu falo... Eu falo... Por quê? Por quê, pastor? Por quê? Porque se você toca numa área, alguém não gosta. Se você toca na outra área, alguém não gosta também. Você ofende a esquerda... Se ofende a direita, eu tiro uma arma e... Irmãos, eu quero ofender a direita e a esquerda porque eu sou cristão. Eu não sou nem direita, nem esquerda. Vamos lá, alguém. Se o evangelho não ofende você, eu não é o evangelho. Vamos lá, cara. Irmãos, aí se você chega e fala assim... Eu... Jesus te ama, foi tudo de graça. Aí levanta um fariseu, eu vou lá do outro lado. Mas tem um preço, hein? Ô, tem um preço. Aí você vem pra cá e fala assim... Gente, vamos pagar um preço por avivamento. Aí levanta os caras e dá graça. Eu... Foi tudo consumado, tá louco? Tá entendendo? Daqui a pouco os pastores, antes de vir empregar, tem que mandar o WhatsApp. Fala... Gente, o que vocês querem ouvir hoje? Hoje eu tô com tudo, hein? Nós não vamos nos render a mentalidade desse mundo, irmãos. Sabe, Jesus nunca quis nos tirar do mundo. Mas Jesus quis tirar de nós o secularismo. Ou seja, o pensamento desse mundo. Outro dia eu explico disso, amém? Então, presta atenção. Presta atenção. Qual que é o secularismo? Você cresce aprendendo a se dar bem. A melhor faculdade. A mina mais gata. O menino mais gato. Casar e ir pra Disney, ter dinheiro. Aleluia. Eu quero também. Quem quer? Essa foi a parte mais forte até agora, né? Então, irmãos, presta atenção. A gente cresce aprendendo a ter. A gente cresce aprendendo a ganhar a vida. A gente cresce aprendendo a ser. A gente cresce aprendendo o nosso melhor. Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. Mas o evangelho não vem te ensinar a ganhar a sua vida. O evangelho vem te ensinar a perder a sua vida. Vocês estão entendendo? Gente, você sabe por que nós temos uma geração que tem dificuldade de ser pai e mãe? Eu falei disso. Eu acho que a última vez seja comum. Sei lá. Amém. Aleluia. Não sei. Faz uns 14 anos eu tinha até cabelo grande. Estão felizes ainda? Presta atenção. Porque uma geração que acostumou a ter, a ter, a ter, a ter, a ter, a ter, de repente, parece um menino na vida dele. Que a esposa é dele, a cama dele, a comida é dele, o salário dele é dele. Não! Eu não quero ter filho. Você não tem que querer. Gente, presta atenção. Isso é pouco que a gente tem coragem de falar. Mas você não tem que querer ter filho, não. Se você tem saúde, se você não tem algum problema de saúde pra ter uma criança, não é uma escolha ter filho. É um mandamento. Gente, presta atenção. Presta atenção. Quem já ouviu falar? Você tá feliz ainda? Era pra ser rápido, mas não sei o que tá acontecendo. Baixou o monção de Leandro Vieira aqui. Mãe, eu tô mó feliz. Vocês tão felizes também? Gente, eu acho que eu vou ligar pra Bru pra ela trazer minha mudança pra cá. Vou mudar pra Bert Jog. Ô, gente. Entendi nada, mas é nóis. Gente, presta atenção. Nossa, baixou o Leandro Vieira mesmo. Até o bagulho que eu tô fazendo. Pelú, quem que eu vou imitar agora? Quem que é esse aqui, ó? Vamos lá, meu Deus. Amém. Então, o que que eu tava falando mesmo, gente? Ter filho, ter filho, ter filho. Isso. Vamos lá, meu amigo. Presta atenção. Quem já ouviu falar daquele negócio de linguagem do amor? Se você é casado, provavelmente você sabe disso. Se você é casado e não sabe disso, você precisa saber. Então, ó, qual que é a linguagem de amor da minha esposa? A Bruna é assim, ó. Presta atenção. Eu sou, vou falar de mim primeiro. Gente, eu sou assim. Eu sou palavra de afirmação e tempo de qualidade. Então, como é que funciona? Qual que é o seu nome, meu amigo? Medu? Pedro. Pedro. Vamos supor que você é meu amigo. Eu vou chegar pra você e falar assim, Mãe, o que que você achou de ontem do culto? Se você virar pra mim e falar assim, foi legal, eu me mato. Entendeu? Vocês estão felizes? Por quê? Porque eu sou o cara que assim, não, cara, aquela hora foi legal. Mesmo que você fale que você não gostou, fala, entendeu? Converse comigo, você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, você pode chegar com o carro zero. Você pode mesmo, pra mim. Mas se você chegar com o carro normal e falar, Mano, vamos agora pra Floripa, nós dois, rolezão. É isso. Eu falo, Mano, é isso. Eu desmarco tudo, fecha as igrejas e vamos! Agora, a minha esposa é assim, ó. A minha esposa é assim. Você vai dar uma coisa muito incrível pra ela, ela vai amar. Você vai falar pra ela que ela é linda, ela vai amar. Agora, você lava a louça, irmão. Porque a minha esposa é serviço. Nossa, as mulheres tão dando glória. Vamos lá. A minha esposa, tipo assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, se eu chegar pra ela e falar assim, Bru, deixa eu dar um rolê com as meninas pra você descansar, ela vai falar, não. Tá achando que eu preciso? Tipo, ela não fala isso, mas eu sinto, sabe, dentro do coração. Agora, se de repente, ela tá em casa e as meninas sumiram, e eu tô com as meninas? Tá entendendo o que eu tô falando? É o que... Agora, Jesus tem a linguagem de amor dele. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A gente tem uma geração que é tão ofendida, que ela escolhe o que ela vai cumprir e o que não. Nidonite. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Amém? Amém ou não? Amém! Então, a gente precisa amadurecer. A gente precisa se tornar pessoas que não se ofendem. E sabe como é que você torna alguém que não se ofende? Se ofendendo. Tomando na cabeça. Até você falar assim, Ah, tá de boa. Eu vou terminar a primeira parte da mensagem com isso. Amém? Quem aguenta mais cinco? Amém! Tem cinco pessoas, aleluia. Gente, quando você era neném, quarta-feira a gente se despediu da nossa igreja do Rio de Janeiro. A gente tá indo pra Juiz de Fora agora. E a Maluzinha fez totô na calça no meio da reunião. Só os líderes da igreja. As pessoas acham que o filho de pastor não faz essas coisas. Aí, a Bruna pegou a Malu, levou pro trocador da igreja. Cara, de verdade, no meio da igreja dava pra ouvir a Malu. Parecia que a Bruna tava dando um murro na Maria Luiz. Mas sabe uma coisa? Ela só tava trocando a fralda da Malu. Agora eu, irmã, eu queria alguém pra trocar. Eu hoje. Por quê? Porque quando você era criança, tudo te ofendia. Mas quando você é adulto, quando você vai amadurecendo, você passa pelas coisas doloridas e fala assim, cara, faz parte. Quem tá me entendendo? Tipo, quando você pega o trânsito, a primeira vez, você sabe o que fazer. Você bate a cabeça. Satanás entra pela janela. Possessa. Mas chega uma hora que você viaja tanto, que você enfrenta tanto aquilo, que você amadurece. Você fala, cara, vou sair mais cedo. Quem tá me entendendo? Então, se renda o evangelho, irmão. Se ele é mais forte que você, amém? Só existem dois tipos de vida cristã. A que não é cristã e a que é. Amém? Agora fala comigo, discipulado. Então, a primeira coisa é maturidade, discipulado. E aqui, pra mim, a coisa que o Brasil mais precisa hoje é discipulado. E eu quero deixar bem simples, de verdade, eu não vou me alongar nesse ponto. É simples, vem ver. O Senhor Jesus tava passando um dia, os meninos falaram assim, Senhor Jesus, onde você mora? Ele falou, vem ver. Vem ficar comigo. Vem ver a minha vida. Vem viver a minha vida. Vem estar comigo. Vem ver o que eu faço. Vem ver o jeito que eu trato minha mãe. Vem ver o jeito que eu oro por cura. Vem ver o jeito que eu oro. Vem ver... Vem ver... Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós temos tido a dificuldade de discipular? Primeiro, porque nós não fomos discipulados. E primeiro, porque a gente não pode dizer vem ver. Porque se as pessoas vêm e vê, elas ficam mais assustadas do que inspiradas. Amém? Então, fala comigo. Eu... Eu... Não posso dar... O que eu não carrego. É muito simples. Muito simples. Irmãos, Deus tem chamado o Brasil pra discipular as nações. Deus tem chamado a igreja pra discipular a sociedade. Deus tem chamado essa igreja pra discipular essa cidade. Deus tem chamado todos nós para estabelecer uma cultura que não é desse tempo, mas é de um tempo vindouro e é de um tempo eterno. Amém? Isso é discipulado. Mas outra vez que eu vier aqui, que é semana que vem, a gente fala de discipulado. Brincadeira, né? Semana que vem. Mas a gente vai se ver. Eu vou pedir um fundinho, porque tem um pessoal que não tá aguentando. Cadê o Angenor? Lancelote? Abraão? Nunca vi alguém que tem tanto nome num nome só. O nome dele é David, Abraão, Angenor, Lancelote, Lucas, da Silva, Sauros. Senta. Vocês estão comigo, gente? Fala comigo, envio. Envio. Eu tava, eu twittei esse há um tempo atrás, disse assim, nenhuma nação vive o que o Brasil vive. Eu quase, eu quase, eu quase apanhei. Porque existe um espírito de vira-lata no brasileiro que ele acha que ele é o pior de tudo. Gente, eu já viajei com umas nações pregando evangélico. Todas as vezes que eu cheguei no Rio de Janeiro, você fala assim, o Rio de Janeiro, é. Todas as vezes que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu sentia alívio. Falei, cara, eu tô no Brasil. Eu respirava o ar, eu chorava. Eu bebia água, eu chorava. Sabe por quê? Porque a água lá de fora parece água de lagoa. E eu não tô falando mal dos outros países, eu tô só querendo ressaltar que nós vivemos algo, gente. Se o nosso país tá vivendo algo doente, eu te digo que a igreja não. Sabe, a igreja do Brasil tá vivendo algo que nenhuma nação tá vivendo. Eu digo isso com segurança. Amém? Amém ou não? Agora, Deus tá movendo o Brasil de uma mentalidade profética, de uma mentalidade pastoral, de uma mentalidade evangelística, pra uma mentalidade apostólica. Sabe, a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 19 e 20, que a igreja é estabelecida pelo fundamento dos apóstolos e profetas. E nós precisamos de uma mentalidade apostólica, gente. Nós precisamos de uma mentalidade de envio, de cipulado, ocupar, estabelecer uma nova coisa, estabelecer uma nova cultura, estabelecer um novo jeito de pensar. Só que aqui é onde dói, sabe? Aqui é onde algumas pessoas não conseguem fazer. Porque Efésios 4 diz o seguinte, que alguns foram chamados de apóstolos, outros de profetas, outros de pastor, outros de músicos. não, só tem cinco, amém? Amém? E diz assim, até que, fala comigo, até que? Até que cheguemos à plenitude, até que cheguemos à estatura, à medida de Cristo. Irmãos, então prestem atenção, os cinco ministérios não foram feitos pra durar. Os cinco ministérios não foram feitos pra durar pra sempre. Os cinco ministérios foram feitos com prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Até que a igreja chegue à maturidade. Só que, irmãos, sabe onde que a gente erra? A gente erra porque a gente quer durar. Todo mundo quer que seu ministério dure. Todo mundo quer que seu dom dure. Agora, irmãos, você não foi chamado pra durar. Você foi chamado pra chegar até o fim da sua vida fiel. Mas, Deus queira, e você consiga. Sabe como você vai chegar na sua, sabe como você vai chegar na concretização daquilo que Deus te deu? Quando você não for mais necessário. À medida que você se torna desnecessário, você prova que de fato fez um bom trabalho. Quem tá me entendendo aqui hoje? Irmãos, nós precisamos começar a nos tornar desnecessários. Nós somos enviados, nós discipulamos, e nós colocamos tudo o que temos em alguém, até que esse alguém não precise mais de nós. Sabe, se você é líder nessa casa, se você é pastor nessa casa, eu oro pra que um dia você seja desnecessário. Sabe o que Deus tá quebrando no Brasil? Gente, eu não tô... Presta atenção. Presta atenção, irmão. Eu tô falando isso com muito amor. Mas Deus tá quebrando aquela cultura que a gente tem de construir e sentar em cima. Sabe, a coisa que eu mais ouço como o Alessandro Vilas Boas é, mano, você já tem as próximas músicas? Quando que você vai lançar seu próximo negócio? Quanto que você vai fazer? Porque você tem que manter a onda. Você tem que se manter no hype. Gente, eu entendo a importância disso, mas eu entendo o... quão raso isso é. Sabe, irmãos, talvez a coisa mais poderosa que você possa fazer agora é não gravar um CD e ensinar 10 a fazer o que você faz. Quem tá me entendendo aqui hoje? Isso é uma mentalidade apostólica. Nem todos são apóstolos, mas a igreja deve ser apostólica. E os católicos entenderam isso antes da gente. Sabe, irmãos, a gente já teve no Brasil um movimento de muita gente vindo pras igrejas, isso é ótimo, sabe? A gente já teve evangelismo no Brasil, a gente já teve pastoral no Brasil, a gente já teve profético no Brasil, a gente já teve mestre no Brasil, mas é tempo de todas essas coisas cooperarem pra uma igreja apostólica. Uma igreja que envia com maturidade, uma igreja que envia com discipulado. Quem tá me entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês isso? E principalmente uma igreja que tem líderes e pessoas que querem se desgastar e não se construir. Você precisa desejar ser desnecessário. E isso é muito contramão, cara. Isso é muito contramão. Sabe, eu falo por mim, sabe? Há sete anos atrás eu recebi o Juan. Há três anos atrás a gente começou a virar uma igreja. E há dois anos atrás eu fui ordenado pastor. E quando eu fui ordenado pastor, eu fui ordenado pastor junto com dois dos meus discípulos. E hoje eles são presbíteros comigo da igreja Juan. Sabe qual foi uma das coisas mais difíceis da minha vida? Quando eu olhei para os meus discípulos e disse assim, vocês têm a mesma voz em mim que eu tenho em vocês. Vocês têm a mesma voz nessa igreja que eu tenho. Sabe, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, talvez no meu ministério, foi quando eu comecei a sair de cena, e eu parei de ser o paizão, e eu comecei a ser o irmãozão. Vamos lá, alguém. Gente, nós precisamos começar a nos desgastar e não nos construir. Nós precisamos começar a deixar a nossa vida e não construir a nossa vida, irmãos. Sabe, Jesus um dia chegou para os seus apóstolos e disse assim, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Quem lembra disso? Mas todos os apóstolos, fala comigo, todos. Todos os apóstolos começam as suas cartas assim, eu servo de Jesus. Porque, sabe, irmãos, nós somos amigos, nós somos amados, nós somos irmãos, nós somos filhinhos, nós somos a noiva, Jesus é seu ursinho carinhoso, aleluia, amém, glória a Deus. Ele é seu príncipe da Disney, que vai vir no cavalo branco, mas presta atenção, a gente não está precisando de gente frufru, a gente está precisando de servo. Sabe, irmãos, hoje você chega para um, no contexto atual de ganho, você chega para um cara e fala assim, cara, a gente quer te ordenar o ministério, a primeira coisa que ele vai pensar é, mas e o financeiro, como é que eu faço? Sabe, irmãos, o princípio de antes era, Paulo faz a tenda para não ter que pegar da igreja. Sabe, eu não estou falando que está errado, está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho o salário do ano, não tem nada de errado nisso, isso é bíblico. Agora, irmãos, prestem atenção, quantos de nós temos doado a nossa vida? Sabe, a Bíblia fala, não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Gente, dar a vida não é dar a morte. Sabe, se entrar um maluco aqui e atirar em todo mundo, a pergunta é, quantos de nós morremos pelo Evangelho? Porque morre pelo Evangelho quem viveu por ele, irmãos. Amém? Amém ou não? Amém. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar algumas coisas sobre vocês. Amanhã a gente vai ter um dia intenso, não vai? Amanhã vai ser incrível. Eu queria orar por essa igreja e pelos pastores. Eu queria dizer que Deus falou comigo, e eu acho que é mais confirmação do que uma coisa nova, mas Deus falou comigo que vocês vão começar a ganhar voz apostólica na nossa nação. Essa é uma igreja profética. Vocês têm um bom discernimento profético, mas Deus está virando a chave do discernimento apostólico. Pastor Fred, você é um cara de muito discernimento profético, mas Deus está expandindo cada vez mais seu discernimento apostólico. E talvez você vai... Deus está levantando outras pessoas para ter a visão que você tinha para que você possa estabelecer o que ninguém consegue estabelecer. Deus está te fazendo desnecessário em algumas coisas, mas isso é vitória. Mas isso é vitória, isso é honra, isso é glória, isso é o evangelho. Porque quanto mais vocês se fazem desnecessários, é porque vocês geraram verdadeiros discípulos. Deus está estabelecendo vocês, não só nessa cidade com força, mas em outras cidades. Eu vejo Deus dando outras cidades da nação para vocês. E vocês vão começar a entrar na cultura, sabe? Essa escola é só um sinal do impacto da cultura que vocês vão ter. Vocês vão ser conhecidos como a igreja apostólica, como a igreja apostólica e profética. Irmãos, eu vejo muitos de vocês com malas prontas para as nações. Eu vejo muitos de vocês com malas prontas para as nações. E o princípio da igreja de Atos é envia os melhores. Vamos lá, alguém. Envia os melhores. Presta atenção, irmãos. O Brasil está vivendo, já está vivendo um envio. O Brasil não vai começar a viver. Mas o ano que vem isso vai se intensificar por motivos óbvios, porque o radar de Deus virou para o Brasil. Mas presta atenção. As pessoas que começarem a entender primeiro, As pessoas que verem primeiro, vão desfrutar primeiro, vão ser pioneiras, e vão ser pessoas que vão viver coisas únicas nas nações. Então, irmãos, eu sei que hoje era uma vigília para a gente receber. Mas no meio do culto, Deus virou. Virou dentro de mim. E eu quero abençoar essa igreja para enviar. Eu sei quem sou eu para isso, mas eu sinto isso de Deus. Eu vejo muitos de vocês indo embora em pouco tempo, irmãos. Amém? Feche seus olhos comigo, nós vamos orar. Se alguma coisa nessa mensagem tocou você, eu sei que durante essa palavra que eu estou liberando, fez sentido para você, eu quero que você venha aqui na frente. Vocês podem começar a vir, ou então pode ficar no seu lugar, tanto faz. Amém? Amém? Deus está falando, tem muita gente boa aqui. Se vocês ficarem, se vocês começarem a juntar, ao invés de enviar, vocês vão começar a morrer. Porque muita gente boa num lugar começa a dar treta, porque todo mundo acha que é melhor que o outro. Sabe, quando você vê as pessoas sentadas analisando o culto, eu não estou falando que isso está acontecendo, mas um dia que isso começar a acontecer no seu ministério, você vê pessoas demais sentadas analisando o culto, é hora de você mandar eles embora. Envia eles. Porque eles estão achando que eles fazem melhor que você. feche os olhos. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Não é algo sentimental, mas eu sei que Deus pode fazer. Amém? Espírito Santo, comece a chacoalhar as águas agora. Senhor Jesus, comece a chacoalhar as águas agora mesmo. Comece a chacoalhar as águas dessa igreja, Pai. Leva essa igreja a um novo nível. Leva essa igreja a uma nova influência. Leva essa igreja a uma nova plataforma. Eu gostaria que você começasse a levantar a sua voz. Fogo de Deus agora mesmo. Fogo de Deus agora mesmo. Eu vejo o peso por nações caindo sobre alguns agora, em nome de Jesus. Eu vejo o peso por essa cidade caindo sobre alguns agora. Eu escutei a palavra órfãos. Órfãos. Deus está dando órfãos para essa igreja. Ei! Deus vai batizar vocês, rocha eterna, com o peso de adoção. Com o peso de adoção. Dentro de um ano, muitos de vocês vão começar a adotar. Fogo! Fim da orfandade nesta região, Pai. O fim da orfandade nesta região. Vamos lá, vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Alguém pode pegar isso. Deus abençoe pessoas que desejam perder a vida. Eu abençoo pessoas que desejam se dar pelos outros. Deus, nós não queremos mais nos nossos púlpitos pessoas que querem construir uma coisa para eles mesmos. Ai, cheia, amassi. Eu te abençoo com maturidade. Eu te abençoo com maturidade. Eu te abençoo com maturidade. Europa, em nome de Jesus, para alguns, Europa. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? Brasil, pare de reter as pessoas, Brasil. Brasil, te abençoo com maturidade. Brasil, te abençoo com maturidade. Senhor boa, time de curtirbe. Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL